Fala minha gente, beleza pura? Esse é Ringworld e aí está a nossa colônia, vamos dar play Muito bem, a gente acabou de viver um raid, né? Tá aqui, os corpos ainda estão aqui, não é isso? A gente tinha que dar uma melhorada nessa situação, muito bem Vamos fazer o seguinte Opa, Mad Animal, bom Tranquilo, as tuas estão ligadas, vai dar de boa Vamos fazer mais algumas covas aqui, para a gente ficar de boa também, cemitério maior Aumentar bem a capacidade Ok, nice, beautiful, Mad Animal, ele vai se ferrar com as torres Assim, eu acredito, muito bem, nice, beautiful Aqui, nossa área já está praticamente pronta, né? Vamos colocar aqui, projeto, adicionar projeto, fazer bloco de pedra para sempre, ok? Beautiful E a gente vai ao mesmo tempo, o animalzinho, a torre está pegando ele lá Bom, já deu tranquilo Ao mesmo tempo a gente vai colocar uma área aqui para estoques Ok, vamos fazer uma área maneira E a gente vai estocar aqui nessa área As pedras e os blocos de pedras, ok? Limpa tudo, ok Aqui, bloco de pedra Já está até na mão Muito bem E aqui, já está aqui na mão também Muito bem Stone Chunks Ok? É isso aqui, perfeito Prioridade importante Muito bem Nossos inscritos disseram que a gente tem que melhorar a nossa capacidade energética Isso é muito, muito importante Vamos fazer isso agora Eu acho que vou fazer mais... Como eles disseram, né? Nossos inscritos mais power solar aqui Mais duas placas solares, certo? Beautiful Vamos puxar a energia daqui Talvez atrapalhe Talvez... É, vou cancelar essa área aqui Não gostei não Cancela Power Perfeito Vamos colocar então Colocar aqui Estou para trás dela também Não ajuda Vamos colocar uma aqui E mais uma Aqui Que assim Ok? Já fica em linha Já está em boa Não precisa construir mais nada De boa Está rolando aqui a mineração Perfeito Então agora a gente vai começar a fazer os blocos de pedra Ok Steg está completamente curado Isso é ótimo Ele estava sendo tratado aqui, né? Nada a ver Desconstruir Isso aqui a gente desinstala também Isso aqui a gente desinstala também Ótimo E nossos gritos disseram também Para a gente baixar a temperatura aqui Do nosso freezer Vamos baixar É claro Eu vou botar menos 7 Eu acho que fica bom Assim já Menos 7 Né? Vamos ver para frente Como é que rola Essas Placas tolares seriam bem legais Bem legais Seria ótimo que eles As construíssem Perfeito Beautiful Raya Tira a roupa Muito bem Ela tem um equipamento aqui importante Parca Para o inverno É tipo Esse aqui também é parca Isso aqui é importantíssimo Para o inverno Ok Muito importante Então a gente É tipo uma roupa Que bota por baixo Eu acho Então o cara se protege Totalmente do inverno Com essas roupinhas Ok Bom A gente podia domesticar Alguns animais também Como os nossos inscritos disseram Esses Aqui me parece Esses dois esquilinhos Uma belíssima opção Que já estão aqui na base Né? Então Por que não? Why not? Isso aqui é boom rats Né? Esse aqui não é bom não Aqui ele explode Ok Minha gente Bom Por enquanto Tá indo Tá de boa Tá tranquilaço Aí Tá treinando os animais Ótimo Ótimo Seria legal Trabalhar um pouco Aqui as pedras Vamos Vamos começar também A limpar aqui Essa área Ok Coletar coisas Aqui também Coletar coisas Opa Já foi Aqui coletar Ótimo Ótimo Tá tudo rolando de boa Numa nice Na canoa Tranquilo Ele deu comidinha Ele deu comidinha pro animal E falhou Na Mas vai rolar Vai rolar Vai rolar de boa Esses aqui são nossos dois animais A vaquinha que tá dando leitinho Muito bem Perfeito De repente com leite A gente podia fazer outra coisa Congelado Não vai estragar Muito bem Mas o leite entra aqui também Como comida Numa boa Tranquilo É Aqui Tá sem nenhum projeto Né Bom Vamos Vamos colocar ele Pra fazer De repente Fine meal Alguns Deixa ele fazendo alguns Fine meal Melhora a moral da nossa galera Certo Ok Vamos dar um playzinho Um pouquinho mais rápido Os projetos irem Sendo feitos Né Os blocos de pedra Seria Seria também muito bom Que eles fizessem Bom É o Ryan Que é o cozinheiro Né Legal Legal Parece que a energia Tá melhorando também Mas bom É porque a gente tá economizando Aqui na base É Com as luzes apagadas Né Então a gente vai acender Agora Pronto Já vai Vai gastar mais Mas é a vida Uhum Perfeito Nice Showtime Quando começar o dia A energia vai entrar mais Tá As baterias estão até Guardando um pouquinho Tá de boa Tá de boa Prioridade aqui A gente já viu Isso aqui Deixa eu ver Prioridade importante Tá ótimo Então eles vão começar a trabalhar Legal Isso é ótimo É Muito bem Muito bem Nós estamos no mês de setembro Por enquanto a temperatura Lá fora Está a um grau Já tá frio Né Já tá bastante frio Então nossos colonos Tem que ter parca Para sobreviver ao inverno A parca Aquela roupinha Que a gente estava falando Anteriormente Então Pra isso Queria fazer mais um ateliê Também Na nossa base De repente A gente usa essa área Aqui como um novo ateliê A gente faz uma parede aqui Arquiteto Estrutura Limestone Exatamente Já tinha Feito um testezinho E vai ser com isso Que a gente vai construir Ok Mas a gente vai ter que ter Bloco de pedra De limestone Disponíveis Aqui A cama A gente instala Aqui Ok E esse Controle De 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 dados Vitais Né Vamos instalar ele aqui Dessa vez Da boa No bom sentido Arquiteto Tá legal Tá legal Essa parede aqui A gente podia reformular também Né Bom Vamos ver Calma KD Tira a roupa de butterfly Perfeito E depois ele vai enterrar Ok Nice Então nós temos três parcas Ok Temos três parcas Ótimo Vamos fazer o seguinte Ryan Ryan Eu sei que você está trabalhando Mas Force wear Não Não Ele não quer botar Tá tudo bem Tá tudo bem Eu ia mandar ele colocar a roupinha Mas ele não Não tá afim Não tá afim Então a galera Tá minerando O ferro Ótimo Ótimo Aqui tinha que ter uma portinha também Quando essa parede for construída A gente faz uma porta aqui A gente vai fazer uma ateliê de roupa Aqui nessa área aqui Certo Aqui nessa área aqui Né Não precisa falar aqui toda hora Outra coisa que a gente poderia fazer também Na base Era melhorar o piso Aqui a gente pode colocar piso liso No ateliê Né E pode colocar luz também Piso liso Arquiteto Functure Stand lamp Pra cá tá bom Ok Legal Tranquilo Tudo rolando numa boa As defesas estão um pouquinho fracas ainda Né Mas bom Tá dando pra resistir Por enquanto a gente deixa assim mesmo Ok meus amigos Perfeito Nice Vamos dar um play um pouco mais chamado Legal Nós já vimos a energia Nós já vimos os freezers Nós estamos É Nós podemos colocar também um piso aqui na base Um piso de madeira Pra ficar uma Parada de boa Uma parada bonita Tá feia a base por enquanto Então a gente melhora Assim Né Aqui assim Vou botar um piso geralda Aqui em tudo que é lugar Tudo bem Aqui também Aqui também Tudo que é lugar Aqui também Pronto Pesquisa tá indo bem devagar Quase não vejo eles pesquisando Nem fazendo craft Work Craft Temos plantas medicinais Isso aqui é medicinal Médica Ótimo Podia fazer mais uma cama médica Aqui também Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ótimo Aqui tá tudo pra Pra carregar Perfeito Muito bem Comida nós estamos de boa Tá rolando de boa Galera Tá indo tudo de boa Tá indo tudo numa nice Provavelmente a gente vai ter um raid Daqui a pouco Né Vamos desligar essas torres Por enquanto Ok Será que eu tô esquecendo de algum detalhe Não Tem um cadáver aqui Que tá Eles não gostam de ver cadáveres Essas coisas Né Baixo a moral dos colonos Pouca comida Será Nem tanto Tem algumas refeições aqui E tal E tudo mais Bom Opa Cycle ship Nossa Essa nave É triste Galera Isso aqui Isso aqui é triste Então a gente imediatamente Vai ter que Tomar uma providência Alistar Brawler não pode KD Alistar Ryan Alistar Stag Alistar Então Todo mundo Cadê a maldição Da nave Nossa Essa nave É braba Galera Vem pra cá Essa nave É É É Brabeira É brabeira Não pode ter nada pior Que ela Bom Agora tá chovendo A melhor aurora pra atacar Essa nave É na chuva Eles deram a volta no mundo Pra 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 vir pra cá Ok Os quatro Não É Os quatro aqui Tá Tá Ótimo Pausa Ipo Vem pra cá É Vou botar a velocidade Mais calma KD pra cá Pra cá Pra cá Tá legal Agora Atacar Ok Ok Ipo Ataca Aqui Não Ele tem que Ele tem que se esconder Ela tem que se esconder Todo mundo tem que se esconder Ipo vem pra cá KD Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Stag Vem pra cá Tá bem doideira KD toma uns tiros É a vida Ele vai atirar daqui a pouco A Ipo Tá sem Tá sem linha de tiro Tá tenso Meus amigos Calma Ipo Calma Vem pra cá Não Não vai dar Ipo Vem pra cá Tomou tiro também Ela não tem alcance Ela vai ter que partir pra outra região É Aqui Ele tá mirando nela Maldito Vem pra cá Vem pra cá Opa Ele tem alcance aqui Vamos ter que fazer uma operação muito louca Vamos ver se ele tem alcance até aqui Acho que não Não tem Então Ipo Nossa senhora KD Caiu KD Ryan Resgata Agora vai ser um sofrimento Galera Agora vai ser um sofrimento Ipo Aqui Nossa O negócio O negócio tá feio demais Ryan vai cair também Ipo Pernas pra que te quero É Pra cá O outro O outro tá dando uns tirinhos nele Né Mas bom O negócio tá bem feio Ele tem alcance Ele tem alcance hein Ele tem alcance aqui Stag Pra cá Ok É Colonos precisam do tratamento Já sei Ipo pra cá Pra cá Maldição Não Ipo pra cá Stag Pra cá Oh 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 Essa arma é muito pesada Nossa Todo mundo toma o tiro já Né Bom É Ipo Pra cá Stag pra cá Hippu pra cá Pera aí, agora vamos ver aqui Hippu tá de mal humor Ryan Ryan Tá, tá levando ele pra casa Ok Ok, nice Complicado Meus amigos Hippu, vamos ver se você salva o dia Calma Agora ele vai atirar Eu acho que aqui ele alcança a gente Não Aqui não tem muita área de tiro Não, na verdade É bom, hein É bom pra nós Queria ter certeza disso Espera aí, aqui ele tem Stag Então a gente vai fazer em dois tempos Hippu Stag Calma Hippu Aqui Stag Aqui Hippu Aqui Ótimo 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 Ela tá sangrando Bom, aí vai lá Stag Vai lá, vai lá Essa arminha tá Tá brinquedo, hein Calma Atingiu ele Hippu Pra cá Stag Calma Hippu Pra cá Ah, tá complicado Tá complicado Está complicado Stag, continua atirando Isso 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 Uma hora esse cara cai Stag Pra cá Bom, já foi um progresso A gente já matou A nave maldita Calma Stag Falta matar esse rapaz aqui Opa Stag Calma Largar não Vem pra cá Legal Agora a Hippu tá numa situação mais difícil, né Que ela não tem proteção Ai, ai, ai Bom Stag Vem pra cá Não pode mais Stag Aqui Ok Calma Hippu Aqui Eu vou tentar passá-la pra cima É, não vai dar não Não vai dar não Hippu Hippu Vem pra cá Pronto Tivemos sorte Vem pra cá Hippu Pouca comida Pouca comida Deixa eu ver o que ele tá fazendo Deixa eu ver Desalistar Ótimo Hippu 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 A gente tá com pouquíssimas chances Galera, mas A gente tem que... Não, não vai dar não Não vai dar não Hippu Oh meu Deus do céu Hippu Hippu Vem pra cá então Vamos atrair ele pra cá Ele tem alcance aqui Não, não é jogo pra nós não Hippu Vem pra cá Vem pra cá Vamos ver qual é a energia dele Ferido Hippu Hippu Tá, tá legal Hippu Acho que ele não tá muito longe de morrer não Ele costuma... Ele fica errando tiro quando ele... Quando ele tá pra morrer, né A qualidade dele cai de tiro e tudo mais Hippu tá se arriscando Hippu tá se arriscando muito Vai, vai, por favor Agora mata Ai meu Deus Matou Matou? Não Acho que a arma perdeu Perdeu a arma já Pronto Perdeu a arma Agora ele é uma presa fácil pra nós Perdeu a arma Vai Hippu Dá uns tiros bons aí Por favor Pronto Já era Hippu Atira Stag Desalistar KD Tá, ótimo Hippu tá com humor ruim, né Melhor a gente desalistar também E a gente resolver esse sentipe de maldito depois Ok minha gente Caramba Essa foi uma aventura pesada Mas nós tivemos êxito total Na operação Isso é que é bonito Isso é que vale Então nós já recuperamos bastantes materiais aqui Nós recuperamos ouro Prata, né Quer dizer que vale ouro, né Nós recuperamos um pouquinho de ferro Nós recuperamos uma coisa muito importante Que é o AI Persona Core Isso aqui é muito importante Isso aqui dá pra fazer muita coisa É um item muito importante Talvez o item mais importante do jogo Ok galera Bom, então depois desse raid Eu vou ficar por aqui E queria agradecer a presença de todos A participação de todos Estou aguardando as dicas e conselhos Pra gente evoluir mais e mais A nossa base Qualquer coisa que a gente tenha esquecido Ok Uau Valeu galera Um beijo, um abraço E até a próxima Fui